Olá, amantes do rádio, tudo bem? Eu sou o Carlos e nós vamos começar mais um vídeo loucos por Motorradio SA. Pessoal, tá aqui, chegou, chegou o danadinho aqui. Pensa num radinho bonito, pessoal. Pensa num rádio que eu já tô faz um tempão atrás, hein? Vou contar rapidão a história dele aqui pra vocês. Esse rádio pertenceu ao Júlio, ali do Rádio Escuta Brasil, o adesivo dele que bacana. Eu encontrei o Júlio pelo Instagram há um ano e meio, dois anos atrás. Vi uma foto desse rádio e falei Puxa vida, que coisa linda. Esse podia estar na minha coleção, né? Pensei logo. Peguei, mandei uma solicitação de amizade, ele me atendeu, mandei meu WhatsApp, a gente conversou. Inclusive, Júlio, um abraço. Júlio é inscrito aqui no nosso canal também, sempre tá comentando os vídeos aí. E na ocasião eu falei Júlio, vamos fazer um negócio nesse rádio aí, fazer uma troca. Eu tenho bastante rádio aqui, vamos vender, vamos fazer uma coisa. Ele falou, Carlão, o negócio é o seguinte, eu não vendo não esse rádio aí. Quando a Motobras lançou ele, eu comprei dois, eu tenho dois, Carlão. Mas eu, de momento, agora eu não vendo, não troco, não faço nada com o rádio. Eu falei, beleza então, Júlio, bacana. Foi indo, foi indo, foi indo com o tempo. Quando a gente conversava, quando foi a semana passada, eu falei, daí, Júlio, já pegou de um modelinho desse aí, vamos passar um modelo desse pra mim aí. Ele falou, rapaz do céu, eu vou fazer um negócio com você, que eu tô vendo, tô seguindo você no YouTube aí, eu sei que você gosta mesmo dos rádios, sempre tá postando uns rádios bacanas aí, você é garimpeiro. E a gente já trocou outras conversas antes também, indiquei o Rodrigo pra ele, pra ele arrumar o Transglober dele, ele mandou pro Rodrigão lá, arrumou, ficou bacana. Resumindo, pessoal, Júlio, de novo, Júlio, quero agradecer a você por proporcionar mais esse momento aí na minha coleção e pode ter certeza que estando aqui, tá bem cuidado, vai ficar junto com os outros ali e muito obrigado, Júlio, mais uma vez aí. Pessoal, sem mais delongas, vamos ver o que tem aqui dentro desta caixinha. Olha que bacana, colou adesivo aqui, pessoal. Segue lá no Instagram, digita lá, Reb, R-E-B, Grupo Rádio Escuta. Tem umas escutas bem bacanas, ele faz bastante escuta com os motobrass, com esse rádio eu já vi escuta dele também e é bem legal, mas vamos dar uma olhadinha? Vamos abrir essa caixinha pra ver o que tem aqui dentro? Vamos lá. Pessoal, Londrina é bastante frio hoje, hein? Aí depois do almoço deu uma chuvidinha, agora deve estar marcando uns 5 graus aí. Pra quem gosta de frio, vem pra Londrina. Apesar que eu tava vendo ali com o pessoal do Sul ali também, rapaz, tá chovendo granizo lá já, hein? A chuva tá quase virando neve lá já. Um abraço aí, Antônio. Um abraço, Anderson, colecionador de Dunga também. Aí o pessoal que tem, que é colecionador de Dunga aí, o Antônio, o Anderson na verdade tem um rádio igual esse. O Antônio também tem um rádio desse, que tá aqui. São os dois colecionadores de Dunga que eu conheço, que tem esse exemplar. E o Anderson, pessoal, lá de Santa Catarina, em especial, ele tem dois modelos desse também. E ele tá disposto a fazer a troca num Dunga 1. Se alguém tiver um Dunga 1 aí, o Anderson tá disposto a fazer a troca, hein? Aí, ó. Muito bem embalado. Ó, adesivinho. Obrigado, viu, Júlio? Vou colar ele aqui, ó. Colar um no carro e o outro eu vou achar um lugarzinho aqui na coleção pra gente colar. Obrigado pelo adesivo, viu? Mas, pessoal, opa. Olha só o que tá aqui. Ó. Pessoal, esse rádio, ele nunca foi usado. Nunca. Ele tem dois exemplar desse. Dois. E nunca foi usado. Tá? É um Motobras. Copa 2014. Duas faixas. É o RM-PF26. Pessoal, olha só que coisa linda. Na caixa. Na caixa. Na época, quem comprou, comprou. Quem não comprou, perdeu de comprar. E... Danou-se, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na caixa dele, ó. Tá aqui, ó. Funciona com pilhas. O seu... RM-PF26. Tem o termo de garantia dele. Tá aqui as especificações dele. Vamos ver se eu consigo melhorar essa câmera aqui. Aqui. Foi muito. É, pessoal. Eu sou meio ruim nesse trem aqui, viu? Eu acho que eu acabei de danar com tudo. Mas tá aqui, ó. As especificações do danado. Deixa eu trazer aqui. Vamos ver se eu consigo. Baixar um pouco. Aí. Aqui. Vamos lá. Ele... Tá aqui, ó. É o RM-PF26. Tá? Ele usa duas pilhas AA. 1,5 volts. É o... Especial Copa do Mundo 2014. É o Dunguinha. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Aí. Acho que assim fica melhor, né, pessoal? Aqui, ó. É isso mesmo, ó. Ficou um pouquinho melhor. Pessoal, eu tô... Eu tô muito feliz. Eu não... Aí, ó. A caixinha dele. Ó. Tudo perfeitinho. Ó. Vamos abrir pra ver? Fica aqui enchendo o Linguinha. Se não abre pra ver o rádio. Ó. No saquinho original. Vamos deixar a caixinha dele de lado aqui. A caixinha do danado ali. Olha aí, pessoal. Termo de garantia. Do jeito que veio da fábrica. Foi pra loja. O Júlio comprou dois. E guardou. Olha só, pessoal. Que coisa linda. Audiozinho dele. É de 76 a 108. Megahertz. Em FM. E no AM, ele vai de 550 a 1.600. Olha, Lívia. Só tá novo, pessoal. Novo. A anteninha dele, ó. Tem um. Dois. Três. Quatro. Quatro estágio a antena de FM dele. Vamos abaixar a antena. Novo, pessoal. Zero, zero, zero radinho. Olha a traseira dele aqui, ó. Motobrasa. Indústria brasileira. O cordãozinho dele é de tecido. Ele é igualzinho o cinzinho que eu tenho e o preto que eu tenho ali. Só que na cor verde e amarela. Olha só aqui, ó. Aqui nós temos o botão aqui que troca de AM pra FM. Aqui nós temos o botão desse lado que liga e desliga. E aqui é onde a gente troca as faixas das estações de rádio. Aqui nós temos também uma entrada de fone de ouvido. Pessoal, vamos ver? Vamos abrir pra ver? Deixa eu pegar aqui uma fendinha que eu tenho aqui. Aqui, ó. Rapaz. Tá lá, ó. Olha o circuitinho dele. Zero. 20 de março de 2014, pessoal. Ok. O numeral de série dele é 2-031-603. Pessoal, é novo. Ó, novo. O rádio nunca foi usado. Ele comprou e guardou. Colecionador. Comprou e guardou. Olha, ó. Duas... Duas pilhas 1,5. Aqui, ó. Vamos colocar pra ver? São duas pilhas AA. 1,5 volts. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Aqui. Anteninha. Ó. Knobbs. Liga e desliga. É da cor verde. E o que troca as estações também é da cor verde. Vamos ver aqui pra tomar cuidado pra não machucar, pra fechar. Aqui. Certinho, devagarzinho. Não tá querendo fechar. Vamos ver por quê. Se não tá encaixando direito. É o lugar certo pra encaixar. Assim. Isso mesmo. Rapaz do céu. O trem não quer encaixar. Pera aí. Tem que ter um jeitinho certo aqui. A pilha, rapaz. Pega ali no... Por que será que ele não quer fechar direito? Será que a pilha é muito grande? Não, não é. É. Não quer fechar direito não. Mas vamos lá. Depois eu vejo com calma. A gente tá em... FM. Tamo ali em 76, ó. Vamos ver aqui o que ele busca. Não, 108 a gente tá, ó. Aqui é 107.9. Uma rádio da Universidade aqui de Londrina. Como aquele que veio... O dial de Londrina em FM, pessoal, tá cheio, hein. Tá cheio. É um em cima da outra, ó. Deve ter umas 40 rádios já aqui, daqui Londrina e região, que pega aqui, ó. O dial, meu Deus, que golaço que ele fez. Eu vou torcer pra França que eu quero... Tá aí, agora vamos fazer um teste da linha M. Vamos começar ali em 550. 600. Essa daqui, com certeza, é a Brasil Sul. Olha só que qualidade de áudio. Nossa, gostei do radinho, pessoal. É isso mesmo, ó. É, Brasil. Vamos colocar no... No FM. Deixa eu ver se eu consigo achar a minha rádio. Eu acho que é. Vou deixar de fundo ali. Vamos dar uma olhadinha, ó. Rede Nacional de Assistência Técnica. Olha lá, ó. Todas as assistências técnicas. Santo Amaro. São Paulo, Capital. Capivari. Maranhão. Mato Grosso. Goiás. Tá aqui, ó. Tudo aqui. Paraná, nós temos em Campo Morão. Curitiba. Curitiba. Douradina. Maringá. Pato Branco. Ponta Grossa. Rio Negro. Londrina. Não tem, hein. Tem Santa Fé e não tem Londrina, hein. É, não bota o abraço. Tá aí, pessoal. O radinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei por que que não tô conseguindo encaixar a pilha dele aqui. Esse aqui que eu achei que é fogo, né. Essa antena, eu acho que devia estar junto do gabinete. Ela não podia ficar separada. Eu não sei por que que eu não tô conseguindo. Vamos ver aqui se é o jeito. Ó. Duas radios, pessoal. Olha que bacana, não tô mexendo já Essa é a 97.7 Agora não fez Fiquei trocar de rádio sozinha ali É pessoal, não sei porque Que não tá dando certo aqui Aqui É, não encaixa não pessoal Mas tá aí Espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito, eu tô muito feliz Conradinho e Júlio, mais uma vez Muito obrigado Mesmo Por ter proporcionado isso pra mim Pro meu canal, pra minha coleção O RMPF26 É o Dunguinha Especial Copa do Mundo 2014 Lindíssimo rádio Lindo, 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 lindo Agora falta só o Dunga 1 Da Copa do Mundo de 78 Que o 2014 2013 tem ali 2012, né 2010 É, isso mesmo Dunga 5 Da Copa do Mundo Um abraço pessoal Fiquem todos com Deus aí Disputou o Campeonato Brasileiro Disputou bem